Não sei porquê Se escutando e te ver Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado, sempre eu vou de você É pelos outros que eu sei que você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim É pelo meu silêncio E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como freio eu recebo o teu abraço Subordando o teu desejo tão antigo E fecho os outros Para todos os teus passos E ainda não Só se somos amigos Eu sei de tudo com quem andas aonde vai E esquecer Só da doragem pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois Nós somos contados No mesmo instante que teu corpo Rostam meu Rostam meu Se eu não existo Nem o certo Nem o errado Só o amor Por enquanto A dor que eu sei E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que mudou o nosso jeito de viver Em outros pratos tu resolves tuas crises Em outras boas não fosse eu querer Eu não consigo descer 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 Obrigado.